Vou fazer a multiplicação hoje de uma urussu amarela Hoje é dia 31, o último dia do ano de 2014 A caixa que eu vou dividir é essa daqui É uma das minhas... desculpa a luz aí pessoal Que eu estou do lado de fora da casa, no meu liponar aqui Aqui ó, então vamos lá Vocês separam as possíveis ferramentas que vocês vão precisar Vocês tem que procurar se antecipar Porque na hora da multiplicação é difícil a gente ficar saindo e pegando outra coisa Então aqui eu tenho um canivete, uma chave de fenda Um pincelzinho, uma faca, uma seringuinha com a mangueirinha A fita e também tem um estilete Se precisar cortar a fita, sei lá, cortar alguma coisa A gente tem que procurar se antecipar Isso aqui é os materiais que vão te auxiliar a fazer a multiplicação Aqui do lado tem a caixa propriamente dita Como eu vou fazer a divisão por caixa impa, que é por alça Então a gente já procura deixar a alça que vai entrar na antiga já preparada Essa alça tem divisão, o potinho aqui para polimento Já com plástico em cima Tem o plástico aqui E a caixa que vai recepcionar a outra em cima Como eu não tinha fundo, eu poderia colocar a alça direto no fundo Essa aqui já está presa em um fundo E eu não estou... vou aproveitar essa aqui na verdade Então o que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa alça de cima aqui e vou passar ela para cá Ontem eu já dei uma olhada Tem alguns discos aqui embaixo Que são os primeiros nascentes Que eles estão bem desenvolvidos já E estão nascentes mesmo E só que eles estão mais ou menos aqui Aqui embaixo A hora que eu levanto eles vêm junto Então eu vou destacar esses discos E vou colocar eles aqui Vocês podem ver que isso aqui São as bolotinhas e tal Isso aqui é a cera que eu coloquei É cera de abelha pura Praticamente não tem cera de abelha pura Se tiver em torno de 10% mais ou menos Então a gente sempre que vou fazendo manejo Eu vou tirando E vou derretendo e fazendo essas lamelinhas de cera aqui Essa cera para que é que é? Para facilitar para elas Para elas juntarem depois E trabalharem nessa cera E fazer o envólucro embaixo dos discos Que eu vou colocar aqui Certo? Então está aqui a caixa com a entrada E essa aqui é a caixa que vai doar Então vamos lá Vou pegar aqui Chave de fenda, canivete O que você tiver melhor Tá? Deixa eu mostrar para vocês como que ela está Interna Por dentro Olha Ela está Gritou nessa caixa aqui Ela está com a criata aqui em cima Já tem bastante pote de alimento ali do lado Tem bastante abelha Então Hoje é o dia dela Vamos ver se a gente tem sorte De visualizar a rainha, né? Então vamos lá Só dar uma Destacada Como eu falei para vocês Eu já tinha olhado Olha o disco Que está grudado ali Entendeu? Vamos ver se a gente enxerga a rainha aqui Infelizmente ela não está Tem muita abelha Vocês podem perceber Bastante abelha mesmo Agora eu vou parar o vídeo Que eu vou fazer aquele sistema Vou pegar esse disco E vou colocar ali dentro da outra caixa E a gente já volta Já retirei, tá? Aqueles discos que estavam aqui na caixa Que estavam aqui embaixo na caixa Olha lá Que coisa mais linda Olha o tamanho desses discos Que coisa maravilhosa A abelha é muito forte mesmo Então aqui Já estão os discos aqui Pronto Está feita a multiplicação Agora eu vou pegar aquela alça Que eu já tinha deixado preparada Vou colocar Em cima Muito cuidado para não amassar As abelhas Passar o facialzinho É impossível você não matar nenhuma A gente tenta, né? Mas É muito complicado Aqui já está com a alça Eu deixo o furo aqui Se precisar Está feito E aqui por dentro Do plástico Já com a alça nova Só pôr a tampa Aqui em cima Essa tampa vem aqui E essa tampa Que veste Vem para cá Agora é só Enfitar E mudar a caixa De local Agora É isso aí Pessoal Até mais Tchau Tchau